Até a separação, separou por quê? Traição. Você descobriu uma? Umas. Umas? Milhões. Foram vários anos? Foram várias. Já tinha as crianças, já? Já. Como que foi a descoberta da primeira, assim? Qual foi o sentimento? Como é que foi pra você? A primeira não foi uma traição... Física. Na verdade, não chegou a ser uma traição. Na cabeça dele, pra mim é. Você conversou com outra mulher no celular e você é comprometido, pra mim é uma traição. É. Porque existe várias formas de trair, né? Tem o contato ou não, mas a intenção é a mesma. Eu já tinha pouco tempo que eu morava em Bauru com ele. E ele chegou de uma viagem. E aí ele foi tomar um banho. Alguém ia buscar... Negócio de cachorro lá. Ia buscar os dois cachorros dele pra tomar banho. Isso, tocou a campainha. Eu falei, você entrega o window? Ele falou, entrega. Quando ele saiu, eu peguei o celular dele e mexi. Aí quando eu mexi no celular dele, uma menina mandou no WhatsApp, assim... Ele tinha ido jogar em Franca. Então é de Cidade Franca. Não foi dessa vez que nós conseguimos nos ver, mas não faltará oportunidade. Beijos. Saudades. E eu sou intensa, né? Já ele chegou. Não chegou, já... Ah, já chegou. E aí ele falou, não, chequei, eu errei, mas não aconteceu nada. Você viu que a gente não se viu. Tá, mas se ela pudesse ver. Tinha. Perdoei. E depois teve vários tipos de... Muita treta. Muita treta. Aí você perdoa essa traição. Não, perdoei todas. Não, aí você pegou a segunda. Foi perdoando, vários perdoos. Fui perdoando. Cada cidade eu ia perdoando. Aí as pessoas falam, tá, mas por que você demorou? Por que você perdoou? Por que você perdoou? Por causa das crianças. É. Primeiro que eu amava. Não nego isso. Primeiro eu amava. Segundo, por conta das crianças. Terceiro, porque o único... A única renda dentro de casa era ele. Você era dependente, né? Extremamente. 100% dependente dele. Então, assim... E o medo também da mudança ali na hora, né? Não, eu dava uma vida pros meus filhos com casa gigante, com piscina, com tudo. Por uma decisão minha, ele falou, quer separar? Se separa, você vai ficar na merda. E ele cumpriu a merda. Psicológico ali. Não, ele cumpriu a merda assim, ó, do início ao fim. Quando ele... Um dia que eu falei, eu quero a separação, meia hora depois, meu cartão tava bloqueado. Nossa. E eu não trabalhava em Salvador, sem família, sem nada.